Pare, pare, pare de dizer que eu não vou lhe encontrar Reconheço que às vezes ou quase sempre eu costumo atrasar Mas a verdade você precisa compreender Eu faço tudo pra estar sempre com você Às vezes chego a esquecer de mim quando vou lhe encontrar Eu não posso nem mais um minuto longe de você, meu bem, ficar E a verdade você precisa compreender Eu faço tudo pra estar sempre com você Pare, pare, pare de dizer que eu não vou lhe encontrar Reconheço que às vezes ou quase sempre eu costumo atrasar Mas a verdade você precisa compreender Eu faço tudo pra estar sempre com você Party, pare, pare, pare Party, pare, pare Party, pare, pare Oh Party, pare, pare Party, pare